Música Que papel histórico é esse que se chama mídia? Mas pra mim a mídia corporativa é uma das coisas mais nojentas que existem Se você quer ajudar a mídia mídia, por favor, faz silêncio Se é pra minha profissão acabou por causa disso daí, porra, perfeito A gente tem uma visão hoje muito mais democrática do que tinha no passado Não discuto com a importância desse tipo de manifestação Agora, isso não é jornalismo como a gente conhece, não é jornalismo profissional O meu papel é de informar, de relatar os fatos Quem tem que julgar é juiz, juiz é que julga Jornalista informa A corda arrebenta do lado mais radical de meulação A polícia não estava preparada para tudo aquilo que aconteceu aqui nos últimos dias Polícia bate, me bate Eu sei, eu vi Me bateu Policial As imagens do Santiago sendo atingido por aquele rojão mudou a percepção da sociedade em relação ao trabalho da imprensa e à violência de alguns manifestantes Acabou que foi muito útil a morte, lamentavelmente, a morte do Santiago Para um determinado jogo turístico que se queria fazer de enfrentamento a tudo que estava acontecendo ali Mas quando uma fotografia tem o poder de transformação, ela sempre vai vir com uma carga histórica muito forte É o registro mais importante das últimas décadas do pós-jornalismo Mas está longe de ser um ataque à liberdade de imprensa Apaga essa luz, está no meu atalho Tá na cara que podia dar merda, cara E deu Aprender a imprensa Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.